Salve salve clãzinho Hoje eu vou mostrar um videozinho pra vocês aí De carry galera Então Deixa aquele like, se inscreve no canal E aproveite o video galera É nóis Só escuta essa musica galera Aqui a sua família está me levando O que o momento já começa Vem com as mãos, mas o que acontece Vem enxergar o que sento na calçada Eu fui atrás do paraíso e não Não encontrei nada, 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 não E eu viajando no caminho Sentei na calçada Fiquei sorrindo Sobem coisas sem sentir E quando eu me liguei A noite tinha chegado E a loucura estava apenas Apenas começando No caminho eu viajando Muita gente que ama De um lado não também consegue nos ver Dessa vida escura consegue nos proteger Sem que a gente não entre sequer Consiga perceber As escuras ruas Recontravam pessoas com sonhos diferentes E no futuro se tornarão A mais desejada realidade Mas outros infelizmente Nunca verão seus sonhos realizados A vida é assim Feita de sonhos É isso que nos mantém vivos Conscientes ou inconscientes Mas sempre correndo atrás de algo mais Se tiver que estar queimando Mas a sobe Tenho a intenção de estar ouvindo Voz E na estrada Fico pensando Aonde se está visto A minha irmã Pouco o futuro A minha irmã Pouco o futuro A minha irmã Pouco o futuro Pouco o futuro A minha irmã Pouco o futuro Pouco o futuro Não encontrei nada Não encontrei nada Não! Não encontrei nada Não encontrei nada Não! Anoimant Pouco o futuro A minha mente anestesiada Não percebia o quanto eu gritava Que a explosão da fogueteira Que iluminava a nossa Vila Flávia Enrolando baseado com os irmãos Diretoria presente sem confusão O que é isso? Eita, é só anúncio, mano. Essa música é da hora também. Eu não entendo nada, pai. A cultura do MC ainda vive, certo? Isso depende de mim. Vambora. Meu verso é livre e ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela, minhas unhas voando cheia de serói. Dota das cabeças quando o relanela partiu para o vale e fugiu da balela. Aí, já não sei cantar nem um pedaço, só sei escutar. Agora, ele canta muito rápido. Quente que nem a chapinha no crespo, não. Crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretos e pretos estão se amando. Quente que nem o conhaque no copo, sim. Pro santo tamo derrubando aquele orgulho que já foi roubado. Na bala de meia vai recuperando vários homi-bomba. Pela quebrada tentando ser certo na linha errada. Vários homi-bomba, bombo pra nada. Se tem permissão tamo dando essa rata. Seu rap é ruim na rua, não tem azanaça, porra nenhuma. Fica mais fácil fazer as tatuas e falar sobre a cor da erva fuma. Risa psicana, fez aliança, ponta de lança, um bábará ruma. De um jeito, eu vencero falando que isso é tipo uma cumba. Espero que suma. Música preta, gente assina. Funk é filho do que é tua suma. Faço a trilha de quem vai dar dois e também faço a trilha de quem vai dar uma. Eu não faço nenhum tipo de herói, nem uso um as caras de ilusão. Música é dádiva, não quero dívida. Eu não nego que quero outro louco. Eu não nego que gosto de ouro. Eu não curto levar desaforo. Nesse filme eu sou o vilão. Trezex, o Rodrigo Santoro, eu refleto. Coragem eu tomo, me alimento nas ruas e tomo. Explorante, bares e boteis. É por esses lugares que pão. Hoje os demônios me falam, vamos. E no giro dos loucos nós pão. A perdição, a sua razão. Vamos observar, tipo um estombo. Um estombo, um estombo. Um estombo, um estombo. Música Se a vida é um filme, meu Deus, é que nem Tarantino, eu tô tipo Django Amores e confusões, curas e contusões Fazendo minha mala do Big Cigano, tô sempre mudando de corações Dois e decorações, sorriso amarelo nas ilusões Os preto é chave, abram os portões Uauuuuauuuu Ai, ai, ai Quando eu vi a gravada a minha sessouca, eu falei, pô, tô falando um bagulho que nem esse Eu gravei mais essa, linda Ai, como é que fica? Valorizando a cultura do mestre de simônia, do rap BR, certo? Pega eu, bachinha Initiate retreat Hum, precision and strength Os caras não sabem esperar, mano Neste vídeo, vou demonstrar como é fácil criar os memoriais de lotes com métrica top Primeiro, veja que as medidas dos lotes são inseridas automaticamente E depois Pega eu, bachinha Pega eu, bachinha E depois E depois E depois E depois E depois A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 BA! Há na... Kacchina! Mas que coisa, cara! Mas que coisa, cara! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Olha que ela faz rapidinho E aí E aí E aí E aí E E aí Eu quase morri Um inimigo foi morto Speed, precisão e força Eu vou tocar a live Um ataque, um ataque 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 Olha lá, os caras não limpo a lane lá Ok Não o que a gente pode chegar Seu choque Nosso torridio foi destruído Um inimigo foi destruído Um inimigo foi destruído Nosso torridio está atingido Nosso torridio está atingido um inimigo foi destruído o nosso torre foi destruído o nosso torre foi destruído o nosso torre foi destruído o speed, prejuízo e o strength o seu inimigo foi destruído Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Isso. E aí? E aí? E aí? E aí? Boa Os caras são muito ruins, mano